A música e a comunicação com o corpo destoam no universo dos meninos e meninas que participam das oficinas. Brincadeiras com instrumentos também estão inclusas no contexto da proposta dos atores. Algumas das peças encenadas na cidade completam a diversão. E tem brincadeiras que aparecem na peça Marcelo Mamelo Martello, da Companhia Paulista de Teatro, que foi muito legal e muitas crianças viram essa peça e vão aprender algumas brincadeiras, que os atores vivenciaram essas brincadeiras e agora as crianças vão ver um pouco também desse processo criativo musical. As atividades fazem parte da oficina de férias, que prossegue até o dia 20 de julho. Além do cinema e música, várias outras atrações estão com inscrições abertas na Casa da Cultura. Na visão da secretária Penha Camunhas, é uma oportunidade para os pais tirarem os filhos de meios tradicionais. Faz cultura quem leva informação, quem possibilita essa troca de ideias, experiências, o debate, e coloca a criança mesmo com as linguagens artísticas, coloca em contato com as linguagens artísticas, então o mundo de possibilidades, de sonhos, de criatividade, de imaginação se abre. Então é fundamental para a gente começar com as crianças todo esse trabalho, para que sejam adultos mais receptivos, adultos mais amenos, que tenham uma análise mais branda da realidade, que a agressividade fique de lado e que sejam mais humanos mesmo. Que pra vocês. Então é... Obrigado.